Muito bem, de volta com o nosso show da Onda ao vivo pela Rádio Onda Oeste, 10h26. Bom dia! Onda Oeste! Isso mesmo, estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios o nosso amigo já de casa aí, né? O Tati. Isso mesmo. A Tati tá conhecendo o Tom hoje, mas o Tom já esteve aqui em outras edições. E aí, é... Você é natural de formiga, não é isso, Tom? Fala aí um pouquinho sobre você. Exatamente. Você é formiguense? Sou formiguense. Sou formiguense, lá das bandas de Ponte Vila, nas margens do lado de Furnas ali. Nascido, cresci, fui pra formiga, estudar, fazer biologia, depois fui pra BH. De BH, vim pra minha missão, canastra, né? Como biólogo, trabalhar aí com Brasília Merganza, o Mergus octocetaceus, que é o pato mergulhão, né? Isso. Que é uma ave emblemática, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, né? Então, é a minha missão, uma das minhas missões aí no planeta, é estar auxiliando essa ave aí e sair desse modo ameaçado, né? Sim. Quer dizer, tirar ele dessa classificação, que infelizmente a gente tem muitas aves, né? Que já estão, assim, declaradas como extintas. Por exemplo, do pato mergulhão, são cinco espécies de merganses no mundo, três já estão extintas, então é um alerta aí. E o pato mergulhão, como ele é um bioindicador de qualidade, então ele é da natureza, então ele tá indicando que aquele ambiente está equilibrado. Equilibrado. Então, onde existia registro dele hoje não tem mais, porque tá em desequilíbrio. Certo. Então, a natureza nos mostrando, mais uma vez, que a gente precisa ter um olhar diferente pra ela. Isso. É o equilíbrio, né? Você falou que ele é um... ele mostra a qualidade porque ele... o hábito dele pra se reproduzir são nas águas claras. Principalmente... Nas águas limpas. E a alimentação dele é basicamente peixes, né? Então, ele precisa ter um visual bacana pra fazer a captura do peixe ali, que é o alimento dele. Certo. Esse é o... você que tá aí... eu peguei a foto agora, tá? Eu vou te acreditar ali. Mas aqui, pro ouvinte que tá pelo site conhecer, ele é um de um pato diferente do pato que a gente conhece. Do pato comum que a gente conhece. É um pato branco que anda rebolando com o bico... Exatamente. Amarelo. Amarelo, amarelo. Ele tem um tupete, tem os bicos... o bico dele acerrilhado, os pés vermelhos. Também naquela... nas asas são uma parte branca, né? Sim. Que a gente chama de espelho. No peitoral dele tem uma parte carijó, né? Que é preto e branco, né? Então, ele camufa muito bem na natureza. Então, é um... naquela foto ali não dá pra ver, mas ele não é negro, não. Vou levantar outras aqui enquanto isso. Na nossa região, ele... ele tá... está aonde, assim... Então, no Brasil... hoje ele é... hoje ele se encontra somente no Brasil, antes de ir no Paraguai, na Argentina. Hoje, exclusivamente tem... Somente no Brasil? Isso. Hoje tem somente na Canastra, Chapada dos Veadeiros e Jalapão. E ele só vive mais em rios que estão exclusivamente limpos, em estado de equilíbrio, né? Equilíbrio. Por isso ele é um bioindicador de qualidade. Exatamente. Ele só vai... Então, na Canastra ele está. Sim. E se faz presente. Exatamente. Isso é uma notícia muito boa. Por isso que é importante a conservação das nossas águas aqui, né? Piuí, região da Canastra toda. Essa é a importância da conservação da água. Porque o pato mergulhão não é só o pato mergulhão. É o todo ali em volta, né? Por isso que ele é considerado uma espécie bandeira. Ou seja, ele é um biólogo animal. Exatamente. E só tem 200... Mas a estimativa é de 250 indivíduos, né? Ele ajuda vocês, né? Se ele está ali, é porque a água é de boa qualidade. São águas claras. A gente tem aqui... O Tom captou uma vocalização do pato. Que, assim, é dificilmente para você perceber essas espécies. É absoluto silêncio na mata, né? E um bom equipamento. Você consegue captar o áudio dele. Vamos tentar. Eu tenho 14 segundos aqui do pato mergulhão. Vamos lá. E o som da água no fundo. Então temos aí, acho que... E eles são monogâmicos. Exatamente, são monogâmicos. Tem o casal e... Para o resto da vida. Para o resto da vida. É? É. Não fica solteiro. Grazinha. Mas não divorcia, Tati. Eles vivem dentro de um território do rio ali. Eles não têm dimorfismo sexual. Tanto o macho quanto a fêmea, eles se parecem muito. Raro, em exceção quando, em período reprodutivo, o macho, para fazer a cópula, ele sobe em cima da fêmea e a fêmea fica, rente o espelho da água, ele sobe em cima dela e faz a cópula. Nesse momento, com o bico, ele segura no penacho da fêmea. Isso aí, durante várias horas, ele vai arrancando o penacho. Aí, quando a gente vai olhar com o binóculo, aí está a fêmea lá, carequinha. Carequinha. Então, aí vocês identificam que é uma fêmea. Exatamente. Por ela estar carequinha, assim, ou tão pertinho. Essa é uma das formas que a gente identifica, né? A vocalização, às vezes, é um pouco diferente, mas para somente quem é especialista que está ali no campo, a gente vai saber identificar a diferença de quem é macho e quem é fêmea. Mas, do contrário, uma vez por ano, a reprodução dos bichos, bota até oito ovos. Então, por isso que a espécie é bem sensível à degradação ambiental. Vocês já encontraram ninhos na canastra? Sim, sim. A gente já encontrou vários ninhos, né? Eles fazem ninhos em ocos de árvores, barranco de terra ou fendas rochosas. Ah, tá. Não tem um lugar específico. A fêmea, ela escolhe um local, tem que ser um buraco, um desses três paredões, né? Ou fenda de uma árvore, ou fenda rochosa, ou de terra, né? Ela escolhe ali e faz um ninho ali. Até para evitar predadores, talvez, né? Exatamente. Então, ela escolhe, sendo fundo, né? Exatamente. Para quem está lá no site da Onda Oeste FM, a gente tem aqui um registro. Esse registro é seu, Tom? Isso, exatamente. Na Serra da Canastra, né? Olha só, gente. É o pato, o pato mergulhão atuando, né? Digamos assim, lá na Serra da Canastra. É uma família, na verdade, ali, né, Tom? Com a mamãe, com... Isso aí foi no Rio São Francisco. Foi em 2017, se não me engano. Foram oito filhotes. Sete filhotes. Que coisa boa. Certo. Que lindo. E aí, existe o trabalho de vocês, profissionais, é preservar ele dessa forma, né? Isso. E como que vocês conscientizam? Algum projeto associado, Tom? Existe um... Já existiu um projeto. A gente está em andamento em outro projeto da biologia e da conservação da espécie, né? A gente trabalha muito com educação ambiental, levando informações acerca da espécie, né? Nas escolas, universidades, para a população, para os turistas que vão até a Canastra para saber que ali existe uma espécie criticamente ameaçada. Então, isso é muito importante, né? Com os produtores rurais, com os tomadores de decisões. São aquelas pessoas que assinam empreendimentos, que às vezes podem degradar o ambiente. Então, a gente leva esse peso aí para esses tomadores de decisões. que ali existe uma espécie criticamente ameaçada, né? Certo. E aí, quem está no site está vendo aí essa família. Que lindo, hein? Gente, coisa mais linda. Parabéns pelo seu trabalho, os outros profissionais aí. Que se empenho a preservar, né, Gi? A preservar. Cara, porque tem coisas que... Tem respostas que não podem ser dadas depois. Não, não. Porque não dá para esperar... Tem que ser rápido. Alguma tragédia ou algo sumir para depois falar assim... Agora, não tem mais como fazer. A preservação, a função dela é essa, né? Com certeza. Que legal. É isso aí. Dependendo da massa... Da massa... Da flora... Isso. Dependendo, vai gerar uma combustão muito grande, né? Muito grande. Se estiver próximo da estrada ali, pode causar acidentes. Porque o carro vai sair de fogo da fumar. Pode ocorrer acidentes, né? Em fazendas. Então, assim, pode gerar vários desastres. Isso é muito doido. É, porque as pessoas pensam, não, não vai chegar até na cidade, está longe, né? Mas a gente já vê tanto, e é o que a gente está falando sobre o vento, né? E o vento vai, vai trazendo aquilo, né? Vai soprando. E o gás carbono que é gerado ali, né? Para a atmosfera. Para a atmosfera. Então, por isso que está essa desordem toda aí, né? É, eu acho que já vem, assim, de tempos, né? Sim. De falta das pessoas se conscientizarem. Porque falta de conscientização, eu acho que não é. Porque a gente sempre está falando, sempre está fazendo campanha. A televisão está sempre mostrando corpo de bombeiros, está sempre fazendo as campanhas. Quando entra seca, por exemplo, né? Corpo de bombeiro é peça-chave aí. É peça-chave, fundamental, né? Certo. E dentro disso, dessa, a gente fala de conscientização, Tom, entra a missa ecológica. Isso. Que vai acontecer na oitava missa ecológica do Rio São Francisco. É um convite para todo mundo que está ouvindo o rádio, para todo mundo que está na internet, todo mundo que está no aplicativo, no site, no carro, onde você estiver. Esse convite é para você. É a oitava missa ecológica que vai acontecer na ponte do São Leão. Leão, Tom, dá mais informações sobre a missa. Então, a missa, ela está sendo feita por nós do grupo de pesquisa espeleológica de País, né? Que é o EPA. É um bom tempo aí. A gente tem atuado aqui na região, não só de País, mas Piuí, porque aqui abrange a região cártica, né? Sim. E o Rio São Francisco, ele tem 44 quilômetros de área cártica. É um cânion, 44 quilômetros de cânion. Então, assim, é uma região muito linda, de uma biodiversidade muito grande, de fauna, de flora, de paisagens cárticas, né? Então, tem cavernas dentro do próprio Rio São Francisco, né? Então, a ideia nossa era trazer algo, um olhar diferente para aquela região, né? Para a conservação daquele local. Sim. Então, a gente teve um time de criar uma missa ecológica para trazer a população para aquela região ali, que estava de lado ali. Então, a gente teve essa ideia, onde a gente colocou uma estátua. Ah, sim. Para quem está lá no site, a gente vai mostrar agora aqui. Essa estátua aqui de São Francisco. De São Francisco. Ela fica lá em cima. Eu tenho vídeos. Ah, sim. Essa aqui, ó. Vamos para essa. Essa aí. A foto não está legal, não, mas ela está mais ou menos em uma altura aí de uns 20 metros de altura. Sim. No paredão. Então, a gente teve que fazer rapel, escalada. Se não me engano, ela foi doada por um artesão. Sim. Esse é o nome dele aqui. Xavier Chaves. Coronel Xavier Chaves. Certo. Então, ele doou essa estátua para nós, para a gente fazer uma união com os pescadores, com a comunidade no geral ali. Sim. Então, a gente chamou... E a gente tem umas imagens dos registros da missa que foi celebrada lá. Tem essa também com o padre... É o padre Denis. Padre Denis. Tem o padre... O padre, não. O Dom Mauro, né? Sim. Ele é muito conhecido no Brasil todo. Ele esteve muito presente aí. Ajudou muito a gente nessa questão ambiental. Ele gosta muito de ajudar nessa questão ambiental. Fora outros padres também ajudaram a gente. Veio gente de Bambuí, Luz, Piuí, Formiga, Corgo Fundo, São Roque de Minas. Então, toda a região aqui esteve presente nessa missa do ano passado. Olha, é sempre muito bonito. Quando... Eu tenho vários vídeos lá dessa... Da imagem de São Francisco, lá no Paredão. E assim, toda vez que eu passo lá, que eu sempre dou uns passeios por ali. Porque, realmente, ali é tudo muito bonito de se ver, de se admirar. Tanto pela fauna, pela flora, pelo próprio rio, né? E toda vez que eu passo lá, eu fico admirando essa imagem. Foi colocada quando? No ano de... Foi em 2016. 2016, 2017, por aí? É, por ali. Ela tem 200 quilos. Então, assim, foi uma... Acho que mais ou menos umas 20 pessoas para colocar lá no alto. Fizemos técnicas de rapé, de escalada. E na beira do rio mesmo ali. Fora as urtigas ali nos incomodaram. Acontece. De coceira. Pegou, pegou. Coça. Tem que ter uma roupa especializada, né, Otom? Muito interessante. Fica aí já o convite também de todos, para todos os ouvintes, para acompanharem aí. Deixa eu sair dessa tela aqui. Tem a oitava missa, né? Isso que vai acontecer dia... Fala aí, Tom. Então, a missa vai acontecer dia 8, dia 7 de outubro. 7 de outubro. Às 8 horas da manhã, às margens do Rio São Francisco, lá na região do São Leão, na ponte do São Leão. Então, fica entre Piuí e Bambuí. Fica mais ou menos 26 quilômetros de Piuí. Então, a gente está fazendo um movimento muito grande e muito importante aí, para essa missa ecológica. A gente vai abordar muitas coisas ligadas ao meio ambiente, à conservação, à conscientização da população aqui, para que a gente possa trabalhar na preservação da nossa região cártica, né? É isso mesmo. Tem muitas cavernas, tem muito sítio arqueológico ali. E a gente, nós do EPA, acabamos de encontrar um sítio arqueológico muito importante na região ali. Ah, isso é novidade, então. Isso. Essa é uma das novidades? Exatamente. Fala de novo, então. Como que está aí essa descoberta? Como que foi isso? A gente não tem... A gente não pode divulgar as fotos ainda, porque ainda está em trâmite. Sim, existe um trâmite. Isso. Existem alguns protocolos aí. Então, assim, tem muitas informações dos nossos antepassados aí, de 10 mil anos atrás. Isso onde? Na região do São Leão. Do São Leão? Exatamente. Que bacana. Então, temos aí pinturas rupestres, temos bichos de 10 mil anos atrás. Objetos. Objetos. Hominídeos aí, né? Dos hominídeos ali que perambulavam por ali. Até mesmo aqui na nossa região de Piuí, aqui. Temos ponta de flechas, cerâmicas. Então, tem bastante história ali naquela região. Que legal. É além da paisagem zumbirante. Sim. Gente, a nossa região é muito rica, né? É maravilhosa, né? É muito rica. Por isso que a gente tem que trabalhar na conservação da região. E nós temos que lutar para isso, viu, gente? Conscientizar e lutar para conservar, para a gente viver, né? Nossa região já é tão gostosa, já é tão boa, né? E a gente vê isso pelo nosso turismo. Sim. Pelo nosso turismo. Porque as pessoas saem lá da cidade grande, né? Na correria, para vir para cá, para ficar na paz, na tranquilidade. Então, vamos viver assim também, né? E preservar a nossa natureza. Se você quiser ir lá no dia da missa, quiser fazer um passeio de barco lá, tem o pessoal, os pescadores que fazem. Tem até um barzinho lá do Solvilso, que ele faz um peixinho, uma galinha caipira. Ai, ó, que delícia. Tem até cerveja de gelada. Solvilso, dona Sônia, um beijo para vocês. Temos ouvintes lá, né? Temos, tem. Agora tem o David, que está lá também, que está na ponte lá mesmo. Sim, tem aquele bar lá também. É. É, então é isso. É uma gracinha o pessoal lá. Eu sou suspeita, né? Estou sempre lá. Está sempre. Ela está cheia. Mas vai trombar com a tábua. Um beijo para vocês, viu gente? Vamos na missa, vamos conscientizar. Vai ser muito gostoso. É uma missa gostosa. Isso. Reforça a data, horário local. Dia 7 de outubro, 8 horas da manhã, tá? Lá na ponte do São Leão. Então, é oportunidade para a gente refletir, né? Se conectar com a natureza. Se conectar com Deus, né? Que está sempre... Eu acho que é uma coisa incrível, né? Porque Deus está sempre na natureza. É Ele, né? É, para quem quiser conhecer a região cártica. O que é cártica? Então, nós, espeleólogos, vamos estar lá presentes. Contar toda a história. Tirar as dúvidas, né? Contar toda a história do EPA. Por que o EPA está atuando ali, né? Que é na conscientização, na conservação daquela região. Então, é trazer um turismo consciente, né? Um turismo científico daquela região ali. Para quem não conhece, não perca. Que vai ser fantástico. E para você que está afim, que não conhece a região, que está afim de dar um passeio, né? De tirar todas as suas dúvidas. É uma bela oportunidade. Isso mesmo. Tom, quero te agradecer, meu amigo, mais uma vez. Por ter vindo, por ter participado pelo seu trabalho. Se quiser falar, acrescentar mais algo que a gente planeja, né? Mas aí chega, ó, esquecemos disso. Se estiver lembrando de alguma coisa agora, Tati, também eu quero agradecer e deixar o convite para todos os ouvintes aí da Ondoeste. 7 de outubro, 8 horas, na Ponte do São Leão, ali, divisa de Piuí e Bambuí, na Colônia de Pescadores. Exatamente. Um abraço para o pessoal do UEPA, Celinho, famoso Graia, gente fina demais. Um abraço para ele, entrega meu abraço para todo mundo lá. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e trazer informações acerca da natureza, da conservação, do pato-mergulhão, da canastra, né? Então, é sempre bom trazer informações acerca da nossa região aqui, que é muito rica e a gente precisa mudar esse olhar para o nosso meio ambiente aqui. Porque as consequências podem vir e a gente não sabe lidar com isso. E tem respostas que não podem ser dadas depois, não podem dar, não dá. Temos que ser agora, né? Isso aí. Exatamente. Para agora. É isso aí. E que possam estar presente aí na Missa Ecológica do UEPA, no Rio São Francisco. Para quem não conhece o Rio São Francisco, venha conhecer, né? Está aí o convite aí. Está certo. Um abraço, Tom. Obrigada pela presença.